Bom, então vamos falar agora sobre esportes, né? Uma das primeiras versões que eu conheci foi a de Master System. Uma versão muito bem feita, foi uma conversão feita pela Compile, uma empresa que fez diversos jogos clássicos, né? Inclusive para o próprio Master System, eles fizeram um trabalho muito bom nessa conversão para Master System de R-Type. O jogo tem basicamente todas as telas da versão de arcade, e inclusive tem uma fase extra, que é exclusiva dessa versão. O jogo tem os dois loops, ele tem uma jogabilidade muito boa, gráficos excelentes para o que o Master System conseguia proporcionar. E o único detalhe assim é que tem alguns momentos que tem o chamado Flicker, onde elementos somem, principalmente tiros inimigos, então não era muito difícil você morrer para algo invisível, assim, de repente do nada. Mas é um jogo assim, muito bem feito, assim, para o Master System e eu gostei pra caramba. Música 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 Música